Bom, você vê que é incrível como o tempo passa. Estamos praticamente na metade de 2015 e eu me dei conta que nesse ano já serão 10 anos sem o gigante do humor que é o Ronald Goliath. Eu vou dizer o seguinte, eu tive o privilégio de ser amigo dele. Um adjetivo, ingênuo. Outro, nada apelativo. E ele foi, para todos nós trabalhando em comunicação, um verdadeiro mestre. Dedicado, engraçadíssimo. Ele fez parte da história, principalmente da televisão do nosso país e é uma unanimidade nacional. Quem é que nunca se divertiu com o Pacífico? Ô, Cride! Cride, fala pra mãe! Não se lembra disso? Ou então, Bartolomeu Ogivarais, que tinha na época um carro, que hoje é famoso, mas na época não era. Enfim, Isolda, a profeta, fora a saudosa escolinha do Goliath. Vamos dar uma olhadinha para matar a saudade? Roda aí. Romeu, papai vai dar hoje a minha mão. Mas o que só dá é meu. Romeu, eu falo sério, meu amor. Deverá estar chegando o filho do Conde de Veneza. Esse, esse... O filho de quem? O filho do Conde... Não, não passe, não passe. Não passe, Romeu, não passe. O filho do Conde de Veneza, ele vem pedir a minha mão. É, cara. Mas você só tem duas. Se você der uma, você fica despalcada. Olha só, o Mangaba não vem hoje. Eu já sei que ele não vem. Tem um cachumba nele aqui e desceu. É perigoso, porque ele é adultinho. E desceu. Olha, pessoal, tem uma bola de cinco. O pessoal não pode nem abrir a porta, é que ele fala fácil. Esse aqui, esse aqui que vai jogar? É, é esse. Infelizmente, não vai dar. Não vai dar o seu ar, Sérgio. Olha aí, tá tudo meio mole. Você vê, a gente percebe que nunca fez um individual. Faz mais ou menos uns dois anos que eu não faço. É tal coisa. Vocês querem enterrar o time. O guarda, filhote. Vocês culpam, mas eu tô na minha posição. É, eles me convidaram, eu também tô na minha posição. Você vê, você vê. Eu não posso entrar no botão time no campo, que me enfaia na hora agora. A festa é minha. E a Benedita é minha. O que é isso, papai? É minha empregada. Olha só, pepino. Olha só o talho. Olha só o enchimento do ombro. Ele fala porque se ele entendesse alguma coisa de elegância. Eu não entendo de elegância? Vai, vai. Mana. O que é? Vou falar. Conta quem fui eu na tesoura. Conta só da lapela que eu fiz por dentro de fazer uma torneira pra Europa. Eu tava nessa. E no outro lado, Robinho Juete, também eu tava... Aniversário do Bronco. Aliás, foi o personagem mais famoso, né? Carlos Bronco, o dinossauro. Dessa série, a Família Trapp, que foi, na verdade, aqui no Brasil, o início do sitcom, né? E lá na TV Record. Acabava o meu, Pequeno Mundo de Rony Fung, começava a Família Trapp. Oh, saudade. Agora, alguns detalhes não chegaram até você. Olha só. Eu tava falando aqui em off, né? Que quando ele ia jantar lá em casa, tinha que fazer tudo dobrado. Que esse era um garfo, que você não faz ideia. E, muitas vezes, o Golias levou o seu padrinho e mentor, Manuel de Nóbrega, às lágrimas. Ele também teve um grande vínculo com o médium Chico Xavier, que também era meu querido amigo. E tinha as manias, meu Deus do céu, a mania daquela camisa vermelha, com aquela calça e aquele sapato, o escapã. Só usava aquilo, uma camisa vermelha de seda e uma calça preta. Ponto final. Chegou a comprar dez vestidos exatamente iguais, na época, pra Lúcia, que era a esposa dele, a mulher dele. Dez vestidos iguais pra uma... Nunca vi... Igual. Alô? Bom, essas e tantas histórias detalhadas foram compiladas numa biografia muito linda, muito alegre, que será comentada agora pelo estudiador Luiz Carlos Barbano, que aqui está conosco, veio jantar com a gente. Obrigado, Luiz Carlos, obrigado por ter vindo. Bom, já está frisado, não? Vamos te mostrar já? Ó, aqui ó. Aí está. Rola de Golias, o gigante do humor. É, talvez por causa do nome, né, que foi de fato um gigante. Luiz, você conheceu o Golias quando você tinha apenas 16 anos, né? Isso. Conta pra gente como é que foi esse encontro, que eu sei que foi inusitado, como foi que surgiu a ideia da biografia, que é complicado biografar alguém, e é, na verdade, um ícone como ele, né, sei lá. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado. É uma honra estar aqui, porque afinal de contas também sou seu fã. Ah, para, Luiz, que bombarde, está em casa, fala. Então, Rônia, na verdade, quando eu tinha 16 anos, como você me disse, conforme você falou, eu estava tentando dar conta do meu primeiro emprego, né, de balconista numa loja, num armazém, né, em São Carlos, na minha cidade, e de repente criou-se um tumulto muito grande na loja, e eu sem entender nada do que estava acontecendo, todos saíram para fora da loja, correram para a calçada, e eu, como era empregado novo, ainda muito receoso de sair do lugar, eu fiquei só olhando, observando o que estava acontecendo. E aí alguém entrou para me dizer que tinha acabado de chegar o Ronald Golias. Filho da terra, de São Carlos. Filho da terra, são carlense como a gente. Um grande orgulho, né, para nós, são carlenses. E aí eu fiquei muito impressionado, porque afinal de contas eu estava acostumado a ver essa figura tão alegre, tão divertida, somente pela televisão. De repente eu me dei conta que eu estava lá com o Ronald Golias em carne e osso. E o Ronald Golias sempre foi muito irreverente, ele fazia muita brincadeira, porque os funcionários da loja eram todos crianças, jovens, adolescentes, né, que estavam começando seus primeiros empregos. E aí eu saí muito timidamente, fui lá, ele brincava com ele, ele brincava com todo mundo. E aí até... e essas visitas inusitadas e inesperadas, elas ocorreram outras vezes, né, que eu me lembro. E, na verdade, eu não cheguei a desenvolver uma amizade com o Ronald Golias, muito a contra gosto, porque, na verdade, o Ronald Golias era uma pessoa muito acessível, né. Ele visitava muito São Carlos e era fácil encontrar com ele, andando pela cidade, conversar com ele, travar uma amizade. Mas eu muito tímido, na época eu acabei não levando avante essa ideia de travar uma amizade com o Ronald Golias. E nem fazia ideia que um dia eu pudesse escrever a biografia dele. E essa ideia de biografar o Ronald Golias surgiu depois da morte dele, em 2007. A cidade de São Carlos havia acabado de prestar homenagem ao Ronald Golias, colocando o nome dele numa praça. E eu achei que só uma praça é muito pouco para homenagear a grande figura que foi o Ronald Golias, um dos maiores comediantes brasileiros. E que, não por acaso, era nosso conterrâneo. Então eu comecei a me perguntar de que forma eu poderia prestar uma homenagem a essa grande figura cômica do Brasil. E aí surgiu a ideia de escrever uma biografia, né, contando a sua história de vida, sua história de sucesso. Isso demandou pesquisa, claro, porque são coisas, assim, bastante desconhecidas. Isso demanda pesquisa. E, pelo que eu soube, ainda não li, vou lê-los. Mas já me disseram que o livro pode ser considerado, mais do que o perfil dele, uma coisa mais ligada a um relato histórico da nossa televisão. Exatamente. Porque não dá para falar sobre o Ronald Golias sem falar de todo o processo do qual o Ronald Golias fez parte, que é da implantação da televisão no Brasil. O rádio ainda... o rádio já estava se firmando como um veículo de massa, né. Quando o Golias foi para a Rádio Nacional, ele passou a fazer parte do cast do programa Manual de Nóbrega. Foi aí que ele conheceu o Carlos Alberto de Nóbrega, que se tornou grande amigo. Que, aliás, é o prefaciador do livro. É o prefaciador desse livro, né. E agora, mais recente, a sua aproximação com o caso Alberto, como é que foi? Esse trabalho foi um trabalho de pesquisa que demandou três anos de pesquisa através de... de... busca através de internet, jornais antigos, revistas, né, livros. E depois eu passei para... complementei esse trabalho de pesquisa com entrevistas e depoimentos de amigos, de grandes amigos que Golias tinha em São Carlos e da família, familiares e artistas que trabalharam com o Ronald Golias. Um dos grandes amigos que Golias deixou em São Carlos é o senhor Irineu Gualtieri. É muito conhecido em São Carlos, todos sabem da amizade que ele tinha com o Ronald Golias. E o Ronald Golias... o Irineu Gualtieri, eu costumo dizer que é o grande padrinho desse trabalho, que ele abriu todas as portas, passou contatos com amigos e o Ronald Golias, com a família do Ronald Golias. Então, o contato com o Carlos Alberto em Nórbica também foi uma obra de Irineu Gualtieri que me passou a... Entendi. Agora, eu citei algumas curiosidades dele no começo, aquela dele comprar para a Lúcia todos os vestidos iguais e tal. E tem coisas assim também inusitadas, porque a gente sabe inclusive da amizade dele com o Chico Xavier. Conta mais alguma para a gente fora isso aí. O Golias era uma pessoa muito irreverente, ele tinha várias manias, né. Ele tinha mania de cortar a banana, ele era fruteira, cortava a banana no meio e deixava aquela metade. Se ele voltasse e comia uma outra banana, ele cortava a outra banana no meio e deixava a outra metade. Ele não gostava de amarrar o sapato, deixava o cadarço solto. Nunca amarrou o sapato. É. E só usava o sapato de cadarço. Só usava o sapato de cadarço. Desamarrado. Ah. Camisa de seda vermelha e uma calça preta. Isso. Engraçado que falando de sapato, uma vez o sapateiro oficial dele, né, que confeccionava o seu sapato sob medida, ficou doente, gravemente doente e ele ficou assim, com medo que o sapateiro viesse a morrer, ele encomendou logo de cara 30 pares de sapato que é para adiantar o serviço. Vamos dizer assim, 30 pares, todos iguais. Exatamente. Iguais. 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 E era assim, a reverência dele. Nós estamos num momento de degustação, de jantar. Quando ele ia no restaurante, teve uma passagem que ele esteve num restaurante de São Paulo com o Chô Soares, no intervalo de um show, terminou o show, eles foram jantar num restaurante. E como o restaurante fez cortesia, então eles não iam pagar nada, porque ele é bem ucrana. Muito. Ele... Tinha uns copião em cada bolso, ele. Foi servido lagostas com batatas. Então, o garçom chegou, serviu a lagosta, ele deu uma olhada, chamou o garçom e falou assim, meu filho, por favor, venha cá, leva esse prato, tire o entulho e complete com lagostas, por favor. Então, ele era muito divertido, né? Ronald Goliath era uma figura muito excêntrica. Eu sei. Muito excêntrica. Agora, se você quiser falar mais, eu acho que o sabor da leitura do livro não vai acontecer. Portanto, ó, aqui está. Ronald Goliath, o gigante do humor, de Luiz Carlos Barbano, que é um historiador, a quem eu agradeço muito. Olha que o tempo... Você vê aquela placa ali, ó, em sério? Não sei o que, acabou. Mas é assim, televisão, mas outras vezes vamos nos encontrar e falar um pouco mais dessas curiosidades, que poucos falaram das curiosidades do Goliath. Mas eu quero que você tenha muito sucesso, Luiz Carlos, com esse livro, que é o gigante do humor. E nós estamos aqui também à sua disposição para quando você quiser falar alguma coisa a mais com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade de falar desse grande gigante do humor, né? Esse grande mestre da comicidade brasileira. Obrigado, querido.